Olá povo bonito, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra vez. Gente, eu não aguentei não, eu tive que vir aqui comentar sobre o vídeo de ontem da rica de americana. O título do vídeo, até onde vai a maldade do ser humano, ataques e mais ataques. Tem que rir, eu tô falando pra vocês que se tratando dessa família é só rindo, porque de outra forma não dá, né? Ela diz que tem pessoas debaixando a cara dela, pessoas tentando diminuir ela. Gente, mulher, mulher tentando rebaixar a outra pra se sentir bem, se sentir melhor. Ai, meu Deus do céu, seres humanos podres e nojentos. É. Ela sofreu muito pra chegar onde ela está, no canal, tá, gente? E que ela não precisa fazer vídeo inventando histórias e mentiras. Não, não é de jeito nenhum. As pessoas invejosas inventam mentiras para prejudicar, destruir, piriri e pororó, né? Porque ela foi muito repetitiva naquele vídeo. É. Aí ela fala sobre a lei do retorno. Aí ela diz que não ganha o suficiente, o fixo no YouTube, ou seja, ela não recebe todo mês do mês, né? E ela diz que está evoluindo. E as pessoas que falam deles, que comentam, que criticam, são invejosas e frustradas. Então, vamos lá, né? Ah, aí mencionou também a Sarah Keller e Fran Adorno. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Pessoas debochando da cara dela. Quantas vezes você não debochou da cara dos seus inscritos? Você e seu marido. Hum? Porque não aceitava as críticas. Quantas vezes, né? Quantas vezes vocês não tentaram diminuir as pessoas? Várias vezes, né? O ser humano é podre e nojento. Mas por que agora o ser humano é podre e nojento? Se vocês, que se consideram influenciadores, tornaram as pessoas assim, que acompanham vocês ou que acompanhavam, né? E vocês não aceitam críticas. É simples assim. Qualquer pessoa que criticar vocês serão podres e nojentas. É isso aí. Vocês querem receber aplausos, elogios e tudo mais. Crítica nem pensar. Principalmente por coisas que vocês mesmos trouxeram à tona para serem criticados. Né? Pois é. Aí, gente, ela fala que não precisa inventar nada. Precisa sim. Precisa. Precisa inventar sim. Precisa inventar, né? Histórias, conversas. Precisa. Pra ter visualização e pra ficar na boca de resenhista. Precisa. Porque se não for assim, não vai. E você sabe disso, né, Sal? É. E aí, gente, esse negócio das pessoas invejosas e que inventam as coisas, né? Pra tentar destruir eles. Destruir o que, criatura? O que é que você tem, mas o tute pra ser destruído? Vocês não tem nada pra ser destruído. Nada. A não ser o ego de vocês, né? Porque o ego de vocês tá acima de tudo e de todos. Né? Que se tocar no ego de vocês, ui, ui. Isso é o problema, né? Pois é. A lei do retorno. Deve ser por isso que as pessoas estão te criticando tanto, né, Soraya? Você e seu marido. Você e seu marido. Deve ser por isso. Porque quantas coisas vocês não fizeram? Quantas coisas vocês não fizeram? Estão colhendo. As críticas estão vindo, né? Com tantas mentiras, com tantas falácias, com tantas invenções. Quantas coisas vocês não armaram, minha filha? Né? Vem a questão da rifa, que é a enganação. Né? Que eu já falei aqui. Estelionato. Por quê? A rifa. Vocês fizeram o sorteio da rifa? A rifa não fez. Vocês vão fazer? Quando? Porque enquanto isso não acontecer, é estelionato. Estelionato. Tá? Pedindo pix, papapá, um monte de coisa. Quantas vezes vocês não pediram o pix? Eu vou sempre esfregar o pix na cara de vocês. Porque vocês comem sardinha e arrota caviar. É isso que vocês fazem. Né? Mas quando vem as críticas, vocês não aguentam. Esse é o X da questão. Né? Então, sim, você está colhendo exatamente aquilo que você plantou. Mas o Tute, né? Não ganha fixo do YouTube. Não ganha fixo do YouTube. Agora eu vou falar isso aqui. Evoluindo, né? E as pessoas frustradas não suportam ver a sua evolução. E você meio que quis dar uma de terapeuta aí nesse teu vídeo, né? Meio que quis. Né? Pois é. Você está evoluindo para onde? Então, você está evoluindo. Porque está morando de aluguel, num apartamento um pouco melhor. Essa é a sua evolução. E porque o teu marido hoje resolveu a trabalhar, ao invés de você. Né? Porque até onde eu sei, isso é obrigação do homem. O homem trabalhar e manter a casa, sustentar a mulher e filho. Até onde eu sei, é isso. Né? É assim que funciona. E não ao contrário, igual você fazia. Que você levantava, era sol e chuva. E pegava ônibus de madrugada. Ia trabalhar. O seu rastro da chinela ficava dormindo até 10, 11, meio-dia. Né? Tratando ali de uns peixinhos, gatinhos, galinhas. E cozinhando para você. Que era essa a tua vida. Então, se pode, se... Se evolução for hoje, o teu marido está trabalhando, sim, evoluiu. Mas financeiramente, falar que você... Eu diria que você saiu assim. A evolução que você teve. Saiu da miséria extrema. Né? Porque era assim que você vivia. Até dormir fora de casa para sustentar o teu macho, tu fazia. Né? Trabalhava fora, dormia no emprego para sustentar o teu macho. Então, você pode ter evoluído nessa parte aí. Né? De pôr ele para trabalhar e sustentar a casa e pagar as contas. Certo? Agora, você sofreu muito para chegar onde você chegou com o seu canal. Onde você chegou? Aonde? Inscrito? Só inscrito? Aí, as pessoas invejosas e frustradas nas quais você se refere são as resenhas? Então, se for isso, a inveja inverteu aí. Não são os resenhistas que têm inveja de você. Porque tem muito, mas muito resenhista que tem muito mais visualização do que você. E muito mais inscrito que você. Então, com certeza, né? Se há inveja, é da sua parte. Porque resenhista, alguns, tem mais visualizações do que você. Tem mais. E eu posso dizer. Eu recebo todo mês no YouTube. Você tem inveja de mim? Porque você disse que não recebe todo mês. Eu recebo. Eu recebo. Todo mês. Todo mês eu fecho lá os meus 100 dólares. Né? Aí, eu vou ter inveja de quê? De quê? Me diga. Vou ter inveja de um homem que nunca gostou de trabalhar. Que vivia na boca de me dê. A cara da fome é a boca de me dê. Enquanto a mulher dormia fora trabalhando, vinha pra casa final de semana e ia ali em casa. Inveja disso? Desculpa. Nunca tive e nunca terei. Tá? E eu acredito que as resenhistas aí também não tem. Não tem. Tá bom? Tem não. Mas, com certeza, você e seu marido devem ter inveja aí de muitos resenhistas. Que tem, ó, muito mais visualização do que você. Muito mais. E você, provavelmente, tem inveja da Sarah Kelly e da Flávia Adon. Você sabe por quê? Porque elas, as polêmicas delas, é diferente das suas. Das suas polêmicas, né? Bem diferente. Não é verdade? Então, não compare. Não tente comparar. Porque você não chega nem aos pés. Nem ao dedinho mindinho. Nem de Sarah Kelly e nem de Flávia Adon. E a sua inveja por canais grandes é tão grande. Tão grande. Que quantas e quantas vezes vocês vão pedir para os inscritos ir nos comentários dos canais grandes e mencionar vocês lá nos comentários. Quantas e quantas vezes. Para poderem notar em vocês e dar biscoito. Sim, vocês são biscoiteiros. Quantas vezes vocês não fizeram isso? Né? Vai lá no vídeo da Sarah Kelly. Cita nós lá. Hã? Quantas vezes vocês não fizeram isso? canal de resenha. Não fica aí andando de canal em canal falando para você se pedindo, para você se citado, você não tá, não. Fica, não. Né? Pois é, mas vocês já fizeram muito isso. Então, se for falar de inveja, vocês são invejosos. Pessoas frustradas, vocês são frustrados. Vocês são frustrados. Essa vida que você tá levando, Sarah, qualquer pessoa, qualquer pessoa que trabalha, consegue levar. Então, você não tá assim, evoluída assim, não. Como eu disse, a única evolução que você teve foi de tirar o seu marido, né, da cama mais cedo para ir trabalhar. Essa foi a evolução. E você está morando aonde estão porque vendeu aquela casinha. E eu tenho certeza que muitos apertos vocês já passaram. Né? Muitos apertos vocês já passaram. Morando de aluguel. Mas é como eu disse, como sarginha quer rotar cadeia. Então, não venha falar de mulheres frustradas, porque você é uma frustrada. Não venha falar de mulheres invejosas, porque você é invejosa. Não venha falar de mulheres que te acham feia. Tem muita gente que me acha feia. E daí, tá tudo bem? Tá tudo certo? Eu não sou bonita mesmo. Né? Eu não te acho. Já foi. Mas, armadinha. Mas eu não te acho aquela mulher. Eu, né? Eu. Até porque eu não gosto de mulher. O dia que eu gostar de mulher, eu tomo... É... Antialérgico. É. Aí eu tomo antialérgico. Porque aí vai ser alergia, né? Então, minha filha. Ninguém é obrigado a achar ninguém bonito. Não. Existe gente feia. Existe gente bonita. Existe gente mais ou menos. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Né? E do mesmo jeito que você acha muitas pessoas feias. Horrorosa. Né? Porque a sua falta de educação e a sua forma de falar nos comentários... Né, meu amor? Não te faz bonita, não. Não te faz nenhuma gizela e bicha, não. Tá bom? Não faz. Tem o cabelo aqui me incomodando. E é assim. Tem outra coisa que eu queria falar aqui, gente. É... Ai, é... Sabe assim... Esse vídeo seu aí... Pelo jeito... É só porque alguém disse que você é feia. Não vejo outra explicação. Não vejo. Né? Alguém te chamou de feia? E que você se sente a última bolacha do pacote. Você tem razão de não se sentir a última bolacha do pacote. Porque a primeira e a última sempre é quebrada. Eu também não me sinto de forma alguma. Mas, meu amor... Veja bem. Né? No seu discurso aí. E mais uma vez, colocando Deus no meio das suas tretas. Né? O pastor da sua igreja já te falou que Deus não é Deus de confusão? Não é Deus de bagunça? Pois é. Né? Se ele não te falou... Eu tô te falando. Tá? Ou então você lê um pouquinho mais a tua Bíblia. Que você vai encontrar isso. É isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.